Música Oi gente, hoje eu e a Belinha, né? Belinha, estamos passando aqui para convidar todos os meninos e as menininhas para fazerem o seu óculos de grau para começarem as aulas. Nós estamos aqui na fábrica dos óculos, a Bela já escolheu todos, ó. Vamos ver qual é o que a Belinha escolheu. Ah, não tem nenhum. Aqui, ó. Aqui o da Belinha, a Bela já escolheu o dela. E cada criança que comprar o seu óculos de grau aqui com a lente vai ganhar uma mochilinha para começar a escola. A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim, quase de encontro com a Nova Iorque. Vamos dar tchau, Bela, ó. Tchau, dá tchau lá para os bebês, tá? Tchau. 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 When you're dancing